O estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Sul, Goiás, Maranhão e Santa Catarina. E também imóvel com pego de 20 bilhões de dólares, e quais custos de dinheiro em contas bancárias, imóveis de autismo padrão, gado, perigo de fogo, óleo, artigo de luz, e na general das manchas, e com corredas e imóveis das pessoas, e com corredas, e com corredas, e com corredas e imóveis das pessoas,